Pessoal, bom dia novamente. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Quero agradecer a presença de todos. Aqui, além da Prefeitura, além da Univar, nós temos aqui representantes da sociedade organizada. Hoje é motivo de muita alegria para mim, para o Severino, para todos os vereadores, para todos os servidores. Como eu disse há pouco na entrevista, que hoje está se consolidando um sonho de mais de dez anos, um sonho que começou a ser sonhado pelo Marcelo há mais de dez anos e quando assumi, antes mesmo de assumir a gestão, eu fiz questão de visitar o Marcelo e disse para ele que a partir daquele dia o sonho não era só dele, era meu também. E a gente, nós vivemos esse sonho, realmente nós vivemos esse sonho no curso de medicina. Tinha um dia que eu vi o Marcelo triste aqui, ele me deixava triste também. Às vezes ele muito alegre, muito afoito e eu não poderia pisar no freio e falar para ele, vamos com calma. A equipe dele é uma equipe fantástica. Quero agradecer aqui a equipe também do nosso pronto-socorro, a nossa equipe da Secretaria de Saúde, a Salete, de forma muito especial, esse sonho que começou com a Dilson lá também. Quando começou a efetivar realmente esse curso, o projeto desse curso, era um sonho muito distante por conta das condições do nosso hospital. E quando as pessoas vieram lá de Brasília, da assessoria do Marcelo, eles falaram, se você não resolver o programa de pronto-socorro, não tem curso de medicina em Barra do Garças. Então a gente tem que ser grato às pessoas que nos ajudaram. A parte política, o Marcelo, através do Hélio Fagundes, depois do senador Jair Campos, o governador Mauro Mendes, foi de extrema importância para a gente. Aqui mesmo nesse espaço, nós começamos a reforma do pronto-socorro, através de uma destinação de dois milhões de reais, na época feita pelo deputado Matos e pelo Nininho, nós fomos até Cuiabá, e nós fizemos, através de credenciamento. E, doutor Paulo, por mais transparente que nós fomos, nós fomos criticados, inclusive denunciados por isso. Só que não tiveram êxito, porque nós fizemos tudo de acordo com a lei, passando o projeto pela Câmara Municipal, por isso os vereadores tiveram também um papel muito importante. Mas, para finalizar, eu quero dizer que, nos últimos, a cerca de vinte, vinte e cinco dias atrás, o Marcelo esteve lá no meu gabinete e em pranto disse, olha, não vai dar certo, não vai prosseguir esse sonho nosso. Então, aí entrou a Salete com toda a equipe, a assessoria dela, e trabalharam diuturnamente junto com a equipe do Marcelo, e graças a Deus, graças a vocês, a gente conseguiu reverter toda aquela situação, que era questão de informação e de mostrar que a gente estava certo. Então, fica aqui meu agradecimento, Salete, leve meu agradecimento a todos os servidores que não me dê esforço, né, Severino, que vestiram a camisa do curso de medicina. Então, fica aqui meu agradecimento, Severino, eu, às vezes, esqueço, até de agradecer o Severino, que o Severino é meu irmão, meu companheiro, do meu dia a dia. Mas, enfim, agradeço a presença de todos vocês, e quero dizer, Marcelo, que eu tô, nós aqui, estamos tão felizes quanto você, e toda a sua equipe, tá bom? Parabéns. Bom, Anderson, eu fiz questão, bom dia mais uma vez, eu fiz questão, nós estávamos finalizando as férias ontem, eu e o Frederico, né, quando fomos surpreendidos, que nós estávamos imaginando que a portaria sairia na semana que vem. Quando nós fomos surpreendidos ontem, que a gente deu de caminhão um print pra nós, de que o processo tinha sido finalizado, e aí nós, então, falamos, não, então, vai sair hoje a portaria, e foi, no decorrer do dia, foi tendo assinaturas, e finalizou por volta de seis e meia da tarde, não é, e foi para o Diário Oficial. Então, foi publicado hoje no Diário Oficial a portaria número 578, do dia 17 de outubro, onde fica autorizado o curso superior de graduação em medicina, bacharelado, com 49 vagas totais anuais, a ser ofertado pelo Centro Universitário do Vale da Araguaia, na cidade de Barra do Gás. Então, isso aqui é uma vitória, vitória, isso aqui é uma vitória de todos vocês, é uma vitória de todos nós, eu tenho dito e quero repetir, o curso de medicina é do Araguaia, que vai ser feito no Univar. É importante esclarecer isso, esse curso é de todos nós, esse curso vai mudar as características da nossa região, nós temos aqui empresários, nós temos aqui servidores da área da saúde, nós temos professores, nós temos a nossa professora Ana Paula, a nossa coordenadora do curso, já temos uma equipe trabalhando, temos profissionais que já estão conosco há muito tempo, trabalhando, infraestrutura pronta. Então, isso tudo veio ao encontro desse dia de hoje. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer, doutor Aldir, se não fosse vocês, se não fosse a Prefeitura Municipal de Barra do Gás, esse curso não seria realidade. E olha que eu olho o olho, vejo cada um de vocês aqui o quanto a gente trabalhou. Há 30 meses atrás, não foi muito longe disso, hoje é dia 18, né, de outubro, foi por volta do dia 15 de abril, por aí. Há 30 meses atrás, nós estivemos aqui dando esse pontapé inicial, onde não só o Univar, não só você, mas todos começamos a sonhar pelo curso de medicina, e nesses 30 meses nós trabalhamos incansavelmente para que nós pudéssemos estar tendo hoje essa realidade. E aí eu só gostaria também de lembrar uma coisa que hoje eu vi, estava mostrando inclusive para o Alex. No Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, diz aqui, Buscai, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedir e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca, acha. E o que bate, lhe abrirá. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele pedir pão? Ou pedir peixe, dá-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós, que sois mal, sabereis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens ao que lhe pedem. Do ponto de vista terreno, a máxima. Buscai e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Então, esse curso é fruto de trabalho de toda uma equipe, não só do Univar, não só da Prefeitura de Barra do Gás, mas também de Pontal, de Aragaça, de toda a região de saúde, de Água Boa, de Primavera do Leste, onde todos abriram as portas para que nós pudéssemos, juntos, trabalhar pelo curso de medicina. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Gratidão a toda a equipe do Univar, a todos vocês que acreditaram nesse curso. E aí a gente não pode nunca deixar de agradecer as pouquíssimas pessoas que foram contra esse curso. Porque essas pessoas, quando diziam que nós não íamos dar conta, a gente acordava e fazia mais ainda para dar conta e está aqui hoje conseguindo realizar esse sonho que se tornou uma realidade. Então, essas pouquíssimas pessoas que disseram que a gente não ia conseguir, não é Deus? Muitos, inclusive, disseram para você que nós não íamos conseguir, está aqui o nosso agradecimento que vocês nos deram mais força ainda para a gente trabalhar e conseguir esse resultado. Meu muito obrigado e um grande abraço, porque agora o trabalho é conosco, né? Nós temos muito trabalho para fazer, para estruturar esse curso e nós não vamos medir esforços e será o melhor curso de todo o Mato Grosso. É o quarto curso privado do Estado de Mato Grosso e ele já é uma realidade. E agora vamos trabalhar para um próximo, se Deus quiser. Só para aproveitar a oportunidade, doutora Ana Paula, leve os parabéns a todos os médicos, quero te cumprimentar em nome de todos os médicos que trabalham aqui em Barra do Garças. Hoje é dia do médico, né? Padroeira o São Lucas, até disse na entrevista que eu acho que houve até a intercessão de São Lucas para que o curso fosse anunciado no dia de hoje, dia do médico, tá bom? Então, deve os parabéns a todos os profissionais aqui de Barra do Garças. Muito obrigada, muito obrigada. Esse curso foi realizado com muito cuidado pelo professor Marcelo Soler, por toda a equipe da Univar, seguindo as exigências do médico e com todo o apoio da Prefeitura de Barra do Garças, aqui em nome do doutor Adilson, do professor Fiverino e também pelo apoio do Estado do Mato Grosso. Nós escolhemos os melhores médicos, com a qualificação acadêmica adequada para auxiliar esses alunos e a comunidade. E eu, como coordenadora do curso de medicina, tenho a responsabilidade de coordenar uma equipe coesa e comprometida para a gente tornar a medicina da Univar o exemplo da qualidade de ensino do Vale do Araguaia. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Vamos trabalhar. Quero agradecer mais uma vez a equipe, agradecer ao meu esposo Frederico, que esteve ao meu lado sempre. E vamos juntos agora. Vamos juntos. Obrigado, Marcelo.